E vamos agora no cabonte. Está aberto? Agora eu não posso. Vamos ver como é que está? Tem defesa aí também? Oi? Não tem nem uma defesa. Estão levantando um mate aqui. Isso, agora não dá mate. Então eu preciso jogar o... Você avança o peão todo? Cheque. Vem lá e mate. E você avança o peão e vai cheque em sete. O peão é o peão, mas direto também. Aqui. Sem jeito. Então o rei situava em uma situação... Subiu esse parte 3? Não deu tempo dele jogar... De sete. De sete. De sete. De sete. De sete. Não é? Não havia ameaça dele que foi? Oi? Não havia ameaça dele que a gente não tinha mais no sete. Pelo menos. Não deu nem para a gente pensar. Não deu nem para a gente pensar. Não deu tempo. Não deu tempo. Não deu tempo. É. Não deu tempo. Não deu tempo. Não deu tempo. É realmente economizou os movimentos do bispo. Aqui nessa série de problemas. Obrigado.